Artesanato, comidas integrais, frutas, barracas de trocas e até feira de adoção de cães. Em um quintal coletivo tem espaço para tudo isso e até mais. Para cada canto que se olha, uma surpresa. Por aqui, o que importa são as boas energias e o astral diferente. A Graciela, por exemplo, veio só para recitar poemas. Sim, nós é que somos os verdadeiros visitantes do futuro. Não esses que os ingênuos autores de FC andaram espalhando por aí. E temos agora tantas, tantas coisas que denunciar neste mundo louco, mas há quem? O quintal coletivo é uma feira sustentável e colaborativa. A iniciativa é de um estúdio de yoga da cidade. O evento reúne pessoas que têm a intenção de mostrar os seus trabalhos e que querem trocar por alguma coisa. Por exemplo, alguns trazem artesanatos e, em troca, assistem às palestras sobre economia solidária. Outros, vêm só para conversar mesmo e falar, por exemplo, sobre educação ambiental. A Nilce veio só para dar uma olhada, mas acabou ficando para ajudar na barraca do brechó. Aproveitar o que já existe, né? Nós temos bolsas, shorts, camisetas, tudo que pode ser reaproveitado. E tudo isso é fruto de doação para o centro espírita, né? De acordo com a organização, a intenção é justamente fazer as pessoas refletirem sobre os modelos atuais de consumo. Uma nova consciência das escolhas das pessoas, unir um pouquinho nessa área de internet, facebook, né? Deixar um pouquinho de lado as pessoas terem mais contato, né? Mais olho no olho, mais conversa. A gente está consumindo muito sem pensar, de uma forma muito automática. Então, assim, a gente bolou o quintal para isso mesmo, para a gente gerar essa consciência e para a gente colocar para o pessoal esse pensamento, né? De como a gente está consumindo. Outra atração do quintal coletivo é a cozinha vegana, que oferece uma opção de almoço bem diferente e saudável. Até a minha neta com 12 anos largou da carne. Eu disse, será que eu com 70 não posso largar? E uma comida aqui, ó, que pode fazer mal, não faz? É só saúde, não é? A senhora vai tentar, então? Vou tentar. O meu suquinho é água. Essa é a primeira edição do evento, mas o quintal coletivo chamou tanto a atenção que uma nova data já deve ser marcada em breve. E é até legal porque é um termômetro que a gente percebe que as pessoas estão precisando, né? Então, assim, a gente tem ideia de fazer ela mais vezes, umas três vezes por ano, mais ou menos, o projeto. A ideia é o quintal ser difundido.